10x20 bacana, só que qual que é a minha dúvida que eu quero que vocês me ajudem nos comentários? Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende e mais um vídeo aqui na casa do Azulejista. Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as nossas opções de revestimentos da parede da garagem, desse balcão, da cozinha, das paredes da cozinha e dos dois banheiros e da lavanderia. Vou mostrar para vocês os tamanhos, formatos, as cores que nós escolhemos e eu vou pedir no final do vídeo, no último exemplo, eu vou pedir para vocês aí uma opinião de como eu devo executar o trabalho. Então fica até o final do vídeo que você vai me ajudar a fazer a minha lavanderia lá, beleza? Cola comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, ambiente por ambiente, os pisos que nós escolhemos e as marcas também, beleza? Pessoal, o primeiro revestimento que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, é um revestimento, ele é aquele revestimento de encaixe, está vendo? Esse revestimento aqui vai nessa parede aqui, aqui é a garagem da casa do Azulejista, ali é a porta de entrada da minha casa, esse revestimento vai nessa parede aqui, todinha, vai esse revestimento de encaixe aqui. E esse revestimento de encaixe, pessoal, a gente vai ensinar para vocês uma regrinha, um truquezinho na hora do assentamento dele, então fica ligado aí. Esse revestimento aqui, pessoal, ele é um revestimento em Alt Select, do grupo Fragnani, beleza? É um revestimento muito bom, 35 por 60 e ele vai aqui na garagem do Azulejista, aqui na entrada da casa, ele vai nessa garagem toda aqui, vai aquele revestimento de encaixe. E são dois revestimentos de encaixe. O outro revestimento de encaixe, pessoal, vai ser feito aqui, é um pouco mais escuro, ele imita a pedra a ferro, ele vai no balcão da cozinha, esse aqui é o balcão da cozinha, ele vai aqui, está vendo? Vai ficar bem bacana, deixa eu focar bem, aí ele vai nessa parte aqui, aqui em cima a gente vai ter o balcão e o pé direito em granito, e aqui ele vai revestir essa área aqui. Esse revestimento aqui, pessoal, também ele é um em Alt Select também, 35 por... 35 por quanto mesmo que eu falei? 35 por 60, isso, muito bem. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o top de linha aqui, da casa Azulejista. Esse revestimento aqui, pessoal, o revestimento da cozinha, tá? Esse aqui vai ser a cozinha. Ele é um revestimento, pessoal, em Alt Premium também, ele é um em Alt Premium, ele tem 55 por 1,10, olha que bacana. Ele é um revestimento alto relevo, vocês refletirem aqui, ele é alto relevo, está um relevo bem suave, mas ele tem um relevo. Nós escolhemos a cor branca, eu e a Érica, porque aqui, por ele ter o relevo já dá um destaque, sendo branco dá para combinar, fazer a combinação de cores com armários e outras decorações da casa, né? Ele vai ficar um pouco mais neutro, vai ser bem bacana. E a paginação vai ser exatamente essa, por quê? A minha porta aqui, a parte de cima, vai ter quase praticamente uma peça inteira lá. A primeira peça aqui vai encostar na porta e a gente vai ter duas peças inteiras, um recorte grande. Aqui, aquela peça vai começar no balcão também, duas peças grandes e um recorte encontrando com outro aqui. Eu acredito que vai ficar a melhor paginação possível, né? Vai ficar bacana. O pessoal pode até falar, França, mas por que você não começa de lá para cá? É porque aqui, pessoal, é a divisão da cozinha com a sala. Aqui, o ideal é que essa peça esteja inteira mesmo, sabe? Seja inteira aqui, daqui para cá, porque daqui para lá é pintura. Então, é melhor jogar para lá o recorte, até porque aqui vai a pia, vai esconder esses dois recortes aqui. Provavelmente, eu vou fazer armários, então vai esconder mais ainda. Então, de todo o ambiente aqui da cozinha, na porta, quem entrar aqui na minha sala vai ver aquele ambiente lá, peça inteira lá fica bacana, lá em cima da porta. Quem olhar na porta vai ver uma peça inteira aqui também. O recorte ali vai ficar praticamente escondido, tá vendo? Então, aqui é a melhor opção para os recortes da minha casa. Pelo menos é o que eu acho, né? Vocês têm o direito de discordar de mim também. E é um revestimento 55x1,10 em alt premium, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, os dois banheiros. Acredito que ficou uma combinação show de bola, porque a Erika gosta muito de azul. E olha só o revestimento que eu vou pôr nessa parede, pessoal. Que lindo, ó. A Erika escolheu. Ele é um revestimento, né? Muito bacana. É um porcelanato tão polido. Topzera, azulado. Ela gosta muito de azul. Vocês vão perceber isso ao longo da obra aqui. Esse aqui é um revestimento também porcelanato polido, pessoal. Ele é uma cor mais... Um tomzinho mais claro. Tá vendo? Ele tem uns desenhos bem sutis, tá vendo? Umas manchinhas assim, bem sutis. Vai ficar uma combinação muito boa, tá vendo? Vai ficar bem bacana. Eu acredito que vai ficar bem bacana, ó. Olha que legal. Azul, um tom mais claro no chão. E vou fazer envelopamento no banheiro. O chão e paredes aqui, ó, vão ser todas envelopadas. E só aquela parede vai ser diferente. A parede da frente da porta destacão. Esses dois revestimentos aqui, pessoal, esses dois porcelanatos, são da Tecnogreze, pessoal. Porcelanato muito bonito. Com valor muito legal também. Com custo-benefício muito legal. Tecnogreze, porcelanato polido. 59 por 59. Meus banheiros não são muito grandes. Então a gente optou por um formato que seja compatível com banheiros. 59 por 59, 60 por 60. É bacana. Tanto esse como o azul são da Tecnogreze porcelanato. Pessoal, 59 por 59. Show de bola. Esse é o banheiro social. Agora vem comigo aqui, ó, no banheiro do casal, galera. O banheiro do casal vai ter essa combinação aqui, pessoal. Um porcelanato também marmorizado, tá? Esse aqui, ele já tem uns desenhos já, umas manchas um pouco mais acentuadas e também tem um pouco de bege, tá vendo, nele? Vai ficar bem bacana. Também vai ser envelopamento, chão e parede, como vocês estão vendo aí. E ele vai combinar com esse aqui. Esse aqui é meu xodó, pessoal. Esse é o topzera. É um nero, né? Um nero bacanão. Ele vai nessa parede do chuveiro, pessoal. Vai ele, ó. Essa parede toda aqui dele vai ser ele, tá? Esse escurão aqui. Contrastando com esse piso aqui, pessoal, que vai fazer o envelopamento do restante do banheiro. Olha como que vai ficar bacana. Imaginem vocês, ó. Vou fazer o envelopamento de chão e parede aqui, chão e parede lá, aqui o chão com ele. E aí ele vai contrastar com o preto lá, ó. Naquela parede, ó. Vai ficar chum, vai não? E ali vai um nicho, pessoal. Ali eu vou furar um nicho, tá? Ali vai ser o chuveiro, né? Na parede preta. Eu vou furar um nicho aqui. Aí o que a patroa pediu pra mim, França? A frente aqui, ó, é com esse aqui. Mas o fundo e as laterais no nicho, eu quero ir com aquele lá. Então a gente vai fazer o fundo e as laterais internas no nicho com o porcelanato, aquele mais escuro. E a parede vai ser com esse mais claro aqui, ó. Vai ficar show de boa. Eu vou gravar os passo a passo todos pra vocês. Esses dois produtos, pessoal, também são produtos Tecnogreis, ó. Tecnogreis porcelanatos. Mesmo formato do outro, 59 por 59. Os dois são polidos. É muito lindo, pessoal. Gostei demais deles. Dessa combinação aqui, ó. Tecnogreis porcelanatos. Esse porcelanato é o show, cara. Nossa, eu gostei demais disso aqui, velho. Muito, né? E no meu quarto, além do banheiro, pessoal, eu vou ter também aqui, ó. Que bacana. Aqui vai ser a parede onde vai a TV. Tá vendo? Ó. Ali é a porta do banheiro. Ó, lá dá pra ver ele lá. Olha ele bonitão, ó. E aqui, pessoal, janela. Aqui vai ficar a minha cama. E aqui vai ser um painel de TV. Aí eu pensei, cara, painel de TV é madeira. Olha lá. Que bonito. Esse aqui, pessoal, é uma régua de madeira também, ó. E tem uma variação bem bacana de tons. Tá vendo? São vários tons que vêm nas caixas. Eu pensei em fazer, pessoal, né? Nessa amarração 15%, 20%, ó. Vai ficar bacana. Isso aqui vai aqui, ó. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu fiz o painel no chão, mas pra vocês terem uma ideia. Ele vai aqui, tá? E essa régua, essa régua bonitona que vocês estão vendo aqui, ó. Ó que bacana. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Isso aqui, claro, isso aqui vem pra proteger, né? Isso aqui vai ser limpo depois, ó. Mas, ó, olha as cores, pessoal. Retificado, juntinha, pequenininha, mínima. Ele, pessoal, também é um in-out-prim, ó. Coisa linda, coisa linda. 27 por 1,10, ó. Show de boa. Aqui vem explicando o transpasso. O transpasso mínimo da fábrica é 15%, tá? Vamos seguir aí. E vai ficar bonitaço, cara. Essa régua aqui, ó. Ali naquela parede vai ficar show de boa. Beleza? Mas agora eu quero a opinião de vocês, pessoal. Eu quero uma opinião sincera de vocês lá na lavanderia. Cola aqui comigo. Aqui, pessoal, vai ser a minha lavanderia, ó. Aqui eu tenho essa parede que é colada no muro. A parede do quarto lá do meio, né? E aqui é onde vai ficar o tanque, ó. Ali é o ponto de água. E aqui a gente vai fazer uma cobertura de policarbonato depois. A gente vai fazer uma cobertura. Aqui, pessoal, eu vou fazer, ó. O que eu vou fazer? Dá uma olhada. Aqui vai ser aquele, ó. 10 por 20, ó. Tá vendo? 10 por 20, bacana. Só que qual que é a minha dúvida? Que eu quero que vocês me ajudem nos comentários. Eu faço amarração de 50% ou eu faço escadinha? O que vocês acham mais bonito? Esse azul, pessoal, lembra que eu falei com a Erika que eu gostava de azul? Esse azul vai nessa parede aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A minha área de serviço são três paredes, tá? Esse azul ali, ó, ele vai aqui, nessa parede aqui, todinha, fazendo uns 45 graus aqui. O branco vai lá na parede da janela e nessa parede aqui. A minha pergunta é, me ajudem aí nos comentários. Eu faço tanto o azul como o branco na escadinha ou faço na amarração de 50%? O que vocês acham? Ó. O que vocês me aconselham a fazer? Eu já tenho uma preferência. Bota aí nos comentários, aí, pessoal, qual que você acha que eu tenho que fazer, ó? 10 por 20 na amarração de 50% ou na escadinha? Lembrando, esses dois produtos, tanto esse como esse, pessoal, é um Tecnogres, um vestimento cerâmico da Tecnogres, como os dos dois banheiros também são Tecnogres. Esse aqui, pessoal, é um revestimento, tá? Ele é um revestimento, ó. Revestimento, tá? Ele é um revestimento esmaltado. Os porcelanatos, eles são porcelanatos polidos, tá? Esses aqui são revestimentos. São da Tecnogres também, ó. Marca com excelente custo-benefício, assim como a Yacht também, pessoal. Foram escolhas que nós fizemos para a nossa casa pela beleza dos produtos e qualidade e um ótimo custo-benefício. Aí, deixa nos comentários. É isso aqui que eu tenho que fazer ou é aquilo ali? Bota lá para mim. Aí, pessoal, gostaram das escolhas que nós fizemos para a nossa casa? Eu e a Erika. O que vocês acharam dos produtos? Quer saber tudo sobre essas duas marcas aí em Out e Tecnogresa? Eu vou deixar na descrição aqui, pessoal, o site das empresas para vocês verem os produtos. Produtos de ótima qualidade e o ótimo custo-benefício também. Por isso foi a nossa escolha por essas duas marcas aqui nos revestimentos de parede da nossa casa. Pessoal, lembrando para vocês, semana que vem eu vou começar aqui o assentamento da minha casa e eu vou fazer todo o acabamento com todas as técnicas que eu uso já do curso Azulejista que vocês já conhecem e vou passar umas dicas novas também no canal Azulejista, no Instagram e também no Facebook do Azulejista e gravar novas aulas para o curso. Então, você não pode perder. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que gostem das nossas escolhas. Tudo que vocês viram nesse vídeo aqui das marcas, dos produtos, da combinação das cores, deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. Vai ser muito importante para mim. E opinem para mim sobre a lavanderia. o que eu tenho que fazer ali. Amarração de 50% no revestimento 10x20 ou escadinha. Manda lá para nós, beleza? Valeu, galera. Fui! 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 Amém.